Cachorra covarde! E aí pessoal, quem curte o canal dos Bebeiros, hoje vamos fazer outro vídeo aqui, pescaria com morinitinho. Vamos ao pequeno, na isca minhoca, vamos ver se a gente pega uns chorãozinhos e uns mandinho guassu. Mais uma vez eu peço para vocês dar uma olhada lá no canal do João, lá de Portugal. Ele faz vídeo de pescaria e tem aqueles joguinhos do Facebook lá que a gente pesca as percas, as carpas. Esses peixes que a gente pega naqueles países que a gente viaja, o lugar que ele pesca, dá uma conferida lá e o link está aqui no canal. Vamos lá, vamos pescar um pouquinho. Pega a minhoca aqui, vamos lá. Pega a minhoca aqui, vamos lá. Pega a minhoca aqui, pegou. Pega a minhoca aqui, pegou um chorão, pegou pela barriga? Olha, pela barriga, essa foi boa, essa foi, nunca mais acontece, ele enfiou ferrão nele mesmo, da manhada Deve estar sentindo a dor, hein cara? Ah, ele gosta de se fazer chorar, agora ele está sentindo Esperando, bota, solta aí depois Está aí, um turãozinho, tudo mesmo Deve pegar outro, isso aí é bom feito Não só para ir jogar na água para ele, não tem muita dúvida Jogou, só esperar E pegou a armada, mais uma bostinha, no chorãozinho Pegou bem beirando o olho Isso aqui é um peixinho do bagre, do Mato Grosso do Sul Ele é praga também nos rios Lá, mais um bagre A gente pega outro Agora é de mais grande, hein? Vamos lá Vou tentar pegar o maior Mais um chãozinho A rádio Ai, coroa, você está bem visto que é o nosso movimento aí Está nada Espera O movimento da correnteza Vai, um chorãozinho Vamos criar minhoca no azão Vai, vai Vai, vai Caricaneira É agora, hein? Vamos pegar um peixe mais grande do que o outro que eu já peguei É hoje Muito bom E é mais grande mesmo Olha lá Maiorzinho um pouquinho Outro chãozinho, gente Isso aqui eu cortei a cabeça Tira a barrigada, que é bem pouquinho Eu coloquei Eu coloquei Eu coloquei um peito bom com isso aqui, gente Isso aqui é uma praga no rio mesmo Se você estiver no rio, olha As pegas do outro barrigo Corta a cabeça fora Um pouquinho da barrigada Olha, um printinho Se eu não estiver Se eu estiver no rio acampado Para você fazer aquela peça Estou precisando de uma Da mistura Está aí, olha Tamanho é zero Mais vontade é muita Tem força também Tem força também Tamanho é bom Eu acredito Você viu o tanto que tem? Você veio aqui e pegou um aí E aí pegou Adivinha o que que é? Hum Chorãozinho de não Mais um chorãozinho para a casa do chorãozinho Rafael Irineu tinha um bote de madeira Ah Ah